O público do Rio de Janeiro pediu a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, que devolva mais de 2 milhões de reais que recebeu do fundo eleitoral. Rodrigo Viga tem os detalhes. A filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, a também ex-parlamentar Cristiane Brasil, está na mira do Ministério Público. O MP quer que ela devolva aos cofres públicos mais de 2 milhões de reais que recebeu do fundo eleitoral. Nessa acusação do Ministério Público contra a ex-parlamentar, o MP alega que houve problemas na prestação de contas de recursos públicos destinados à campanha de Cristiane Brasil em 2018. Segundo o Ministério Público, Cristiane Brasil repassou parte do dinheiro para terceiros e não conseguiu comprovar de que maneira essa transferência de recursos voltou em benefício da campanha dela. O Ministério Público alega ainda que durante o processo de investigação, Cristiane Brasil não conseguiu reunir esclarecimentos e documentos para comprovar o saneamento das inconsistências detectadas. As contas da ex-parlamentar foram desaprovadas e houve a determinação de que fossem devolvidos 220 mil reais ao Tesouro Nacional. No entanto, Cristiane Brasil não devolveu o dinheiro no prazo determinado. Nas eleições deste ano, o fundo eleitoral distribuiu a 32 partidos políticos nada mais, nada menos do que 5 bilhões de reais do Rio Rodrigo Viga.